A Câmara da Câmara 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 ele botou 25 mil barreiras, assim, sabe, tipo, não, isso não existe, isso não faz, e é o jeito dele de dizer que tá preocupado, né, que tá com medo de dar as coisas erradas, ele fez documento com 25 páginas sobre vindo pra cá, que não podia, que meu filho tem que ter medo, tem que ter medo, tem que ter tudo, e tal, assim, acho que é a forma dele de dizer hoje em dia, eu te amo, sabe. Mano, eu quero ser o porto seguro da minha filha, quero ser o herói da minha filha, eu quero ser pai de uma menina, sabe, não sei porquê, eu quero ser pai de uma princesa, uma menina, sabe, vou tentar dar o meu melhor, vou tentar não, vou conseguir dar o meu melhor, vou dar tudo o que eu tive e o que eu não tive, vou lutar por tudo, por ela, e é isso. O que eu faria diferente é eu ser presente, sabe, eu daria todo mundo um pé, porque a criança nunca merece isso, que... Minha filha não vai ter um pai, vai ter um herói. Seria o melhor amigo, minha filha. E se você pudesse mandar uma mensagem pra essa galera, falar alguma coisa desse pessoal que não vai ter, não ter essa sorte, você vai ter essa sorte, né? Bom, eu diria que não tem como saber a dor, que é não ter um pai, mas eu sei também que todos vocês têm o apoio de alguém e geralmente essa pessoa vai se desdobrar pra fazer o do pai, o da mãe, da figura que seja. Esse é o dia de agradecer a essa pessoa, de dizer que você ama ela, e é isso, sem a família, sem ter alguém que vai te ajudar, a gente não vive sozinho. Então hoje é o dia disso, é o dia de agradecer, seja quem for que você tenha, e ser grato a ela. Se você pudesse falar alguma coisa pro seu pai, eu queria dizer que... Cara, a sua presença, tipo, ela é... a falta dela ainda impacta, tem um impacto muito grande na minha vida, na minha irmã, né? A gente... eu lembro de antes de eu vir pra Katie, a gente... eu e minha irmã, a gente tava conversando em casa, e aí a gente... Ele falou sobre muita coisa, a gente teve uma conversa que a gente nunca tinha tido antes. A grande parte dessa conversa foi a falta que a gente sente de você e do que você poderia ser pra gente. Obrigado por ser presente na minha vida, mesmo... Seu jeito, meio fechadão. Por ter me apoiado e tudo mais. Desculpa às vezes que eu fui duro, seja ela escolhendo alguma coisa errada, ou falando, aguardo pro senhor. Mas é isso, só tenho a agradecer por tudo e... Obrigado, é só gratidão. Mas eu gostaria de dizer uma frase que a gente fala muito aqui dentro, que... A sua ausência fez presença, sabe? Marcou muito. Muitos momentos eu tenho na minha cabeça que... Não tinha ninguém ali, sabe? Minha mãe, ela não... Minha mãe não é dois, minha mãe é uma pessoa só. Então, gostaria de falar isso que... Não sei por que eu decidi fazer isso não há um tempo. Porque... Eu sou uma pessoa muito legal, sabe? Eu nunca fiz nada pra isso, mas... Queria dizer que... Após muita coisa hoje, eu consigo dizer que eu amo meu pai. Você sabe que eu não sou muito de falar em frente às câmeras, que é difícil pra mim. Mas eu queria deixar uma mensagem bem curta mesmo, dizer que eu te amo. Que... Seu apoio é muito importante pra mim e eu tô com muita saudade. Valeu, pai. Te amo. Tchau, tchau.